Todos vamos morrer. O que importa é o que fazemos antes disso. Eu sou o vilão. Já há muito tempo. Três pessoas mortas, provavelmente com a mesma arma. O que é isso? Encontramos no chão. Seu atirador está louco. Posso ajudar em algo mais? Qual é mesmo o número do quarto? Está aí no chaveiro. O adiantamento do seu serviço é de 10 milhões de dólares. Não. Cancele o contrato. Eu não machuco crianças nunca. Presta muita atenção. A garota vai continuar viva. Você presta contas a mim. A menina de 13 anos foi enviada a um abrigo. Eu estive aqui ontem à noite? Esteve? Qual o problema? Tem certeza? Do mesmo diretor de 007, Cassino Royale. Hugo acha que é um profissional acertando as contas. Tráfico de pessoas, Vicente Serra. Não posso ficar fazendo o seu trabalho. Quem está falando? Você demora demais para fazer justiça. O que fizeram com crianças não está ajudando a resolver. Ele está pegando os traficantes que não conseguimos pegar. Em breve. Está atrapalhando uma investigação internacional. Você disse que ele não seria um problema. Já fiz muitas loucuras. Vamos ter uma conversinha. Eu sei que você não está legal. Não tenho tempo. Não há tempo. Se eu morrer, não vai descobrir a verdade. Parado aí! A perder Quero acreditar que você é uma boa pessoa, Vicente. Se eu não for até o fim, você tem que ir. Mas eles têm que ser punidos. De que lado dessa história você quer ficar? Liam Nissen Eu quero justiça. Guy Pearce E Monica Bellucci Todos vamos morrer. O que importa é o que fazemos antes disso. Assassinos sem rastro Em breve. Exclusivamente nos cinemas. gastos sem rastro A ver Legenda Adriana Zanotto